Segue até esta sexta-feira, dia 10 de janeiro, as inscrições para os interessados a concorrer vagas em cursos superiores do Instituto Federal do Mato Grosso, o IFMT. No total, o Instituto está disponibilizando mais de 500 vagas para todo o Estado. Para o campus de Confresa, há vagas para quatro cursos. Saiba agora quais são as regras para participar do processo seletivo. Nós temos vagas para os nossos cursos de nível superior. São 12 vagas para o curso de Agronomia e seis para cada um dos nossos cursos de licenciatura, que é licenciatura em Biologia, licenciatura em Química e licenciatura em Física. Para concorrer a essas vagas, como você bem disse, você tem que ter feito o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos anos de 2016 até o último, 2019. Então, 2016, 2017, 2018 e de 2019. Para se inscrever, como das outras vezes, você vai entrar no nosso site, selecão.ifmt.edu.br, e aí vai escolher o edital 106-2019, conhecer o edital, ver as normas de cada curso, ver se você se enquadra nessa norma de seleção, e você tem até o próximo dia 10 para fazer isso. Aí, como eu falei, é sem taxa de inscrição. A divulgação oficial dos aprovados nesse processo seletivo acontecerá no próximo dia 22 de janeiro. Sai em 22 de janeiro, para início já nesse primeiro semestre de 2019.